Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O lance era ainda baixar as músicas no pendrive, então a gente olhava, entrava nos sites, no YouTube assim e ficava ouvindo. Pô, isso aqui é foda, baixar essa, isso aqui é foda, baixar essa. Caralho, mas tipo, quando você estoura, vou botar tanto aí pra fazer o clipe no Condizela, tem uma fila, né, de tipo de clipes pra fazer. Não, porque a RW já tinha datas lá. Ah, então já tinha, tipo... Já tinha, tipo, eu peguei com você 10 datas adiantadas e te paguei, então já tenho lá as datas, eu só venho usando. Era muito isso que os caras faziam antigamente, saca? Os caras vinha e fechava pacote. Garantia as datas? E só vinha acertando. Ah, de atal tem clipe, de atal tem clipe, de atal tem clipe. Mas quando essa música ficou pronta, você já falou, mano, vai ser sucesso. Quer saber como é que foi a ideia do clipe? Como é que aconteceu? Tava acontecendo a transição do Dom Juan e pra GR6. E essa data que era da Bumutantan, era do clipe do Dom Juan. Como o Dom Juan saiu, ficou sobrando uma data. Aí eu falei, mano, nós precisamos de uma música. Aí eu falei, pai, a Bumutantan tá estourada lá na Detona. Ele já era ela mesmo que não ia fazer, então. Ou seja, o Dom Juan saiu da empresa, a data que era pra ser o clipe dele foi a data do clipe da Bumutantan. Caralho, tudo aconteceu certo, mano. Tinha que acontecer a parada que... E o Dom Juan, eu comecei com o Dom Juan, mano. E o Dom Juan... Você era dupla? Não, né? Não dupla, mas nós começamos na... Tipo, a primeira minha primeira produtora e a primeira produtora da vida dele, que foi a Formigueiro Funk. Ah, nas antiga. Que era a produtora do Branquim. Lembra do Branquim? Lembro. Tá ligado, Branquim, né? Zona Sul, Branquim que dominava. E qual era o trio lá na empresa? Era o Fiote, o Branquim, o Mestre da Casa, o Estourado e o Dom Juan chegando. Que ele tava com aquela música lá. Lê, lá lá uê, lá lá ya, se mamando já tá bom. Lembra dessa música do Dom Juan? Nossa, o Dom Juan parece o seu madruga pequenininho, magrelo, mano. Aí pra você ver, nós começou ali, tá ligado? Aí ele foi, foi pra RW, aí ele começou a fazer a carreira dele ficar mais forte, aí ele explodiu, aí depois fui pra RW também. Aí, peça de nós acontecer o trampo junto, ele foi pra Jai Seis. Aí aconteceu o meu. Caralho, e eu lembro que a RW ainda existe hoje? Não. Porque eu lembro que nessa época aí, a RW tava estourando muito. Tava bala. Ela já vinha forte, porque a RW já vinha do Gui, né? Tinha o Capela, o Nego Blue, Don Juan, que explodiu também na... Tá ligado? O Lan, você... Aí depois veio o Lan, aí veio a Nova Geração, que veio o Novo Império, né? Foi quando eles criaram o Novo Império. Aí veio o Lan, Fiote, tá ligado? CL. E também já tinha a Bela na RW, então, Lan, ó o Timão que os caras já tinham. E o Pikachu, o Pikachu foi do RW também, né? Sempre foi KL. O Pikachu fez uma parceria que quando aconteceu a Vá e Toma, foi uma sociedade que o Vá tinha fechado com o Hermes, o da KL, de juntar os artistas, tá ligado? Da hora. Aí fizemos uma resenha na RW, foi onde saiu, Vai e Toma. Onde saiu, eu falei que te amava, do 2K. Saiu vários hits naquele dia. Nossa, hit, hein, mano? Essa do 2K também, meu Deus. A Vai e Toma arregaçou também, tipo, teve um momento que foi só ela. O Pikachu, ele tá ligado, ele... Essa música fez o Pikachu sair várias vezes do país. Porque ele já era explodidão, o Pikachu sempre foi o Pikachu foda, estourado. Mas tipo assim, turnê fora do país, foi Vai e Toma que trouxe pra ele. Ele tá ligado disso. Eu mesmo, no meu show, Vai e Toma arregaçava, na gringa. E ela também tinha... Os caras fizeram muito meme dela eletrônico, tá ligado? Então, mano, ela pegou muito forte lá fora. Vai, toma, 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 toma. É muito bom, mano. Tá ligado? Mas o... Quantos mil será que tem a Vai e Toma? Vai e Toma também passou de cem milhão, não passou não, pai? Bater, acho que bate... Vê aí, Rodriguinho, quanto tá? Vai e Toma. Acho que tá cem milhão e pouquinho. Meu Deus, é muita. Essa música explodiu demais, velho. Ela bateu muito mais. O que que aconteceu? Ela estourou. Ó, que bagulho irônico, mano. A Vai e Toma, nós lançou. Nem qual canal? Óbvio, KL, que era o público do Pikachu. Ele era da Kale Produtora. Em um mês bateu... Isso mesmo. Em um mês a música bateu 50 mil. Mó bosta. E nós, oxe, que fita, mano. No canal deles lá, o bagulho não bateu. Aí, o que que aconteceu? O Kelvin Lopes foi e repostou o bagulho no canal dele. Explodiu. 30 milhões no banner. Aí, o que que aconteceu? Os caras errou na hora de lançar o clipe. Lançaram, tipo, cinco meses depois, mano. Nós perdeu o número pra caralho. Por isso que ela tem só, assim, tá batendo 100 milhões. Ela parou ter 200, 300 milhões. Ah, tá, mas o clipe tem quase 100, mas no canal do Kevin Lopes... E no banner tem 40 milhões, o banner. Nossa, então só, mano. Nossa, arregaçou muito. Então, tipo assim, nós demorou pra soltar o clipe, tá ligado? Se soltasse na hora que a música bateu, tava com 300 milhões. Mano, eu também acho, porque tem muito esse lance de timing, mano. É, tem que ter o timing do bagulho. É, o funk é muito isso, né? Tá ligado? Assim que estoura, o povo quer ver a parada, mano. Caralho, e o clipe? Ah, tô doido pra ver o clipe dessa música, então, tá ligado? Ainda mais imaginando, imagina o povo pensando. Caralho, você falou de Mamonas Assassinas. Timar, imagina como é que os caras vão fazer o clipe. Então você já ficava esperando, tá ligado? Aí nós vem e mete a Brasília amarela. Nossa, ficou muito foda esse clipe, mano. Esse é tudo fantasiado. É você ou o Pikachu que sai andando atrás da Brasília? Vem de cima da Brasília. O Pikachu vai andando, a Brasília andando atrás de nós e eu tô, tipo, no capô, assim, metendo uns passinhos idiotas, que antigamente era tudo passinho, né? Fazer a engraçinha na frente da câmera. Caralho, mano. Muito bom, mano. Eu lembro dessa parada, porque, tipo, quando é só banner, mano, a galera faz o quê? Baixa no pendrive e fica ouvindo em casa, na zezinha. E fica no aguarde do clipe ali, pá, mano. Toma aí que tem a clipe dessa música, pá. Pô, fica esperando. Eu lembro, mano. Eu lembro que só to... Mano, essa música tocou muito, mano. Tocou muito. Aqui em São Paulo, ela só dava ela, teve uma época. E essa música colocou no mapa, porque, tipo, assim, eu tava vindo com o Lan já na centa novinha, mas, tipo, a centa novinha estourou mais pro Lan, porque o Lan já tava estourado com aquela boca e me mama. E já veio estourando uma atrás da outra, então, tipo, o bagulho vingou mais pro Lan a centa novinha. Não me mostrou muito, tá ligado? Mas a Vaitoma colocou no mapa. Comecei a fazer show, viu, caraca?